Pessoal, graça e paz. Eu já vou comentar sobre o tema aí do vídeo, o assunto do título, certo? Antes, eu gostaria de te convidar pra você seguir o Evangelho Underground aqui no Instagram, certo? Comecei agora esse Instagram, mas já temos aí muitas postagens, vídeos, vídeos exclusivos pro Instagram. Esses vídeos mais curtos eu vou postar aqui no Instagram do Evangelho Underground. E convido você a seguir o link na descrição desse vídeo e eu conto com vocês em mais essa empreitada. Aproveitando, quero te convidar também pra você fazer parte do curso de Teologia à Distância que eu tô ministrando, certo? A nova turma vai começar no dia 23 de novembro desse ano de 2020. É um curso 100% online, teologia 100% biblista somente, ok? Mais detalhes, o passo a passo pra você fazer sua matrícula, tudo na descrição desse vídeo e aproveitem. Nós ainda estamos com preços promocionais nas mensalidades, certo? Agora vamos pro vídeo. Pessoal, graça e paz, sobre essa polêmica toda envolvendo a cantora e pastora Baladão e os homossexuais, isso só reforça aquilo que eu venho dizendo há anos aqui no canal. O sistema religioso não tá preparado pra lidar com essas pessoas. não tá, ok? Salvo raríssimas exceções específicas e isoladas, ok? E isso se dá por decorrência da ignorância proposital, da preguiça, da maldade também, aliadas aí à falta de interpretação correta dos textos bíblicos, onde nós temos aí nuances ou algo que se refere ao que nós chamamos de homossexuais. Ok? Eu não vou dar spoiler aqui. Eu já disse que vou gravar uma série de vídeos sobre essa questão, sobre esse assunto. Eu tô programando aí um tempo, já tenho alguns rascunhos, então vocês podem esperar. Não vai ser uma série longa, ok? Creio que dá pra resumir em três ou cinco vídeos, certo? Vídeos mais longos um pouco, mas de extrema importância. Essas pessoas, tal como essa cantora e pastora e tal, faz ou fazem com que homossexuais, muitos deles, tomem raiva do evangelho. Ok? Quando, na verdade, eles deveriam procurar refúgio, auxílio, enfim. Também não tô querendo dizer que eles são obrigados a aceitarem, a fazerem isso. Não é isso. Certo? Eu respeito a liberdade de cada um, mas existe uma interpretação errada da Bíblia acerca desse assunto, sendo ensinada aí há pelo menos dois mil anos. Ah, Heor, então você vai ser o cara que vai desvendar isso aí? Não. Outras pessoas já desvendaram, certo? Não tiveram a atenção merecida. Eu já desvendei isso aí, modéstia à parte. E tantas outras pessoas já enxergaram a interpretação correta. E eu vou estar lançando isso aqui no canal. E espero alcançar muitas pessoas com esses vídeos. E sei que muitas pessoas vão sair do canal por causa disso. Isso é fato. Mas eu não vivo de YouTube. Existe um programa na internet chamado Social Blade. Acho que é esse o nome. Você pode entrar nesse programa e digitar Evangelho Underground. Heor e Alves, Evangelho Underground. Você vai ver quanto o YouTube me rende por mês. Aí você vai ver que eu não trabalho, que eu não vivo de YouTube. Certo? Então, eu sei que muitas pessoas vão sair do canal quando eu começar a gravar esses vídeos. Mas faz parte, ossos, do ofício. Mas, repito. O sistema não está pronto para lidar com essas pessoas. Não está. Infelizmente, esse é um triste fato. E por decorrência de pessoas ignorantes, assim, mais homossexuais vão ficar com raiva do Evangelho. Vão ficar com raiva da pessoa de Jesus ou das pessoas que falam em nome de Jesus usando a Bíblia por decorrência de pessoas ignorantes, pessoas orgulhosas, pessoas ruins, preguiçosas que não sabem interpretar textos bíblicos. Certo? Eu quero pedir a sua ajuda, aproveitando aqui a oportunidade. Você que acredita que os homossexuais serão condenados porque são homossexuais ou que já nasceram assim porque já nasceram predestinados ao inferno ou etc. Você que pensa mais ou menos dentro desse viés, por favor, respeitosamente, claro, e se você puder, coloque aqui nos comentários a sua argumentação. Peço que você não escreva um textão. Sabe? Porque tem gente que não consegue se expressar com poucas palavras. Eu entendo. Se você não conseguir, ok. Larga aí o textão e vida que segue. Mas se você puder, esforce para resumir em poucas palavras a sua visão acerca do homossexualismo e a Bíblia. Certo? Você pode usar versículos de Levítico, versículos de Romanos, de Coríntios, Apocalipse e etc. Eu só quero que você coloque o versículo, uma passagem bíblica e a sua argumentação. Eu vou usar isso como estudo na série de vídeos. Certo? Pode ser que o seu comentário esteja nessa série de vídeos que eu pretendo gravar. Certo? Se você não quiser que o seu nome seja divulgado, é só você colocar a minha opinião é essa, essa e essa e eu não quero que o meu nome seja divulgado. Então eu posso estar pegando só o seu comentário e ocultando ali o seu nome. Ok? Faça isso. E aguardem aí essa série de vídeos que eu tenho certeza que vai ser de grande ajuda. vai ser de imensa ajuda. Enquanto isso, façamos a nossa parte e não venhamos a compartilhar do tipo de pensamento ignorante e descontextualizado biblicamente, tal como a cantora apresentou no vídeo. Aliás, ela apresentou um pensamento descontextualizado, não só com relação à Bíblia, mas também com relação à virologia, à ciência e outras coisas. A pessoa, quando não sabe falar acerca de algo, não fale. Não existe uma obrigação. Você não é obrigado a falar, a explicar, a detalhar, aquilo que você não entende. Então, é para resumir, era para o vídeo ter ficado mais curto, inclusive, siga o Instagram do Evangelho Underground, link na descrição, faça parte do nosso curso de teologia biblista que eu estou ministrando, à distância, 100% online. Você pode fazer esse curso inteiro pelo celular. A nova turma vai começar no dia 23 de novembro desse ano de 2020. Entre em contato comigo, garanta a sua vaga. São vagas limitadas. Os detalhes na descrição do vídeo. Que Deus continue te abençoando e abençoando toda a sua família. Até a próxima!